Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa rosa laranja com botão, então vamos ao passo a passo, deixei só uma aqui para me ensinar, como eu faço, quer dizer, para me mostrar como eu faço a minha rosinha. A gente vai fazer uma bolinha, daí é o tamanho que a pessoa quiser o adesivo. A gente vai pegar a tinta branca, fazer o miolinho dela aqui, tipo um ponto de interrogação, fechadinho, assim, dessa. E puxar umas três pétalas em volta com a tinta molhadinha, daí ela fica meio mescladinha. Agora a gente vai usar a tinta verde para fazer a folha. A gente vai fazer duas folhinhas. E no meio a gente vai fazer, tipo um Vzinho aqui para fazer o botãozinho. Com o palito a gente vem e faz o miolinho também, do botão de laranja. De novo, com o pincel, a gente vai molhar na tinta branca e fazer um contornozinho aqui na ponta dele, pegando a parte de fora e a parte de dentro, assim. Agora a gente vai finalizar com os galhinhos pretos, pinguem branco. Com este pincel fino, a gente vai puxar os galhinhos. Agora, com o palito, a gente vai fazer os pinguinhos. E aqui está finalizada a rosa laranja com o botãozinho. Agora é só deixar secar e daí passar a base. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo com mais opções de desenho. Tchau!